Eles estão com a verdade de ação. Eles já estão com a narrativa pronta. Eles não queriam saber a verdade. Eles queriam só que eu confirmasse a narrativa deles. É isso que eles queriam. E toda vez eles falavam ó, mas a sua colaboração tá muito boa. Tipo assim, ele até falou, vacina, por exemplo, você vai ser indiciado por nove negócios de vacina, nove tentativas de falsificação de vacina, vai ser indiciado por essa associação criminosa e mais um termo lá. Ele falou, só essa brincadeira, eles são 30 anos pra você. Eu vou dizer o que eu sentia. Eles já estão com a narrativa pronta deles. É só fechar. E eles querem o máximo possível de gente pra confirmar a narrativa deles. Eles são a lei agora. A lei já acabou há muito tempo. A lei é eles. Eles são a lei. O Alexandre Moraes é a lei. Ele prende, ele solta quando ele quiser, quando ele quiser, com o Ministério Público, sem Ministério Público, com acusação, sem acusação. Qual?